No curso de Ciências da Comunicação, és desafiado a observar e interpretar este mundo tão complexo em que vivemos. És desafiado a descobrir as mais efetivas formas de comunicar as tuas ideias, através da escrita, da oralidade, da imagem e das novas tecnologias. Ofrecemos-te uma formação inovadora, transversal e abrangente, que engloba as áreas do jornalismo, da comunicação organizacional, dos audiovisuais e da gestão de social media. Legenda Adriana Zanotto